Tá bom, peraí. Ué, o que foi? Você aí andando, fingindo que nada está acontecendo. É, pois é, eu não sei se eu estou pronto para essa corrida. Ah, cara, relaxa. Você vai bem. Bem? É verdade. Concordo com ele. Tem razão, você vai bem. Eu não sei. Sabe? Eu acho que eu sei, tem razão. Eu acho que eu vou bem. Vamos ver se essa corrida vale a pena. De coisa ele deve estar falando. Eu sei lá, deve ter mais aquelas corridas normais. Vambora. Enquanto isso... Então, você acha que ele vai vir bem? Claro que vai. Por que você não acha? Eu não sei. Por que tem um trem ali? Tá vendo o que é perto? Parece que a corrida já vai começar. Poxa, eu estou conseguindo. Poxa, eu estou conseguindo. Não vai nem essa corrida. Eu vou. Tá, tá quase não a gente chegada. Não! Tio Sam, eu não falei que conseguiria. É, pois é. Acho que já estou ficando meio cansado. Vamos para casa. Ótimo ideia.